Música As comissões de direitos humanos e de segurança da LERJ se reuniram com mães e movimentos sociais para discutir e dar espaço de escuta para que fossem relatados os acontecimentos do ponto de vista de moradores do que ocorreu durante a operação realizada pela polícia civil na favela do Jacarezinho no dia 6 de maio, que acabou com 29 mortos, dentre eles um policial Mães relataram a dor da perda de seus filhos e a falta de direito ao socorro Uma das mães, ouvidas no encontro, relatou que o seu filho foi morto com tiros a queima-roupa pelas costas o que, segundo ela, prova que o mesmo não estava reagindo e que poderia ter sido preso Invasão a casas, falta de apoio do Estado e a cobrança por justiça e pelo cumprimento de leis como a que determina a instalação de câmeras nos uniformes dos oficiais foram cobradas Eu queria ser a última mãe chorar A Vrade duvida que ela também não queria ser a última mãe chorando, sabe, sofrendo Porque a gente sabe como que é essa dor Mas infelizmente a gente não vai ser a última Vai ter mais, vai ter mais massacres, sabe Se a gente não for para a rua, se a gente não for lutar, se a gente não for falar Vai ter mais massacres sim Porque é isso que o Estado faz com a gente Nos trata igual lixo Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Dani Monteiro Se solidarizou com a dor dos relatos e falou sobre a necessidade de conceder esse espaço de escuta Para quem sofreu com todo o ocorrido Temos escutado equipamentos, instituições que oferecem serviços públicos ou privados no Jacarezinho Bem como familiares, moradores, coletivos organizados E escutaremos também ainda no nosso grupo de trabalho Especialistas da área da segurança pública Agentes das forças de segurança Bem como representantes das chefias de polícia É importante que o grupo se desdobre com o trabalho da segurança pública E dos direitos humanos Entendendo que esses debates não deveriam ser tratados como polos opostos Mas sim polos congruentes da formulação de uma política pública Que tenha a premissa de valorização e defesa da vida Música 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 Música